Música Ainda tô grande Comi o Tio Zão aqui ó Comi o Tio Zão Comi o menor assim aqui ó Olha o Reinaldinho aqui Beleza Comecei o Dudu aqui ó Calma 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 Dá um pouquinho mais Ah não bateu no time Comeu no time Comeu no time Come ele ali Come ele ali Come ele Come ele Come ele Come ele Come a metade dele Ai 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 Não consigo Calma 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 Boa Reinaldinho Come esse camarada aí Come esse camarada aí Léo Ai caramba Eu morri eu morri Errei também Aí pronto Tô aqui tô aqui Calma 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 Come minhas menores aí Achei o EAR Nossa Dá um pouco de massa aqui vai Peraí Fica parado Fica parado Totalmente parado Fica parado Não vou te comer Vai 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 Fica parado Peraí eu tô seguindo o Michel Dá massa Dá massa primeiro Dá massa primeiro Dá mais Dá mais Ai 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 vai pra baixo Algo Olha o top 9 Olha o top 9 Relaxa Relaxa que eu vou comer metade do Léo aqui Vai Léo, não consigo comer ainda não, você tem que dar mais Ai, ai, caralho Cadê você no... Mô, a gente tá grande, eu não vou aguentar Já tá em nono lá já Calma, eu recuo Vocês estão onde? Vamos achar um lugar, vamos todo mundo pra onde? Pra direita, pra direita Direita acima Não beleza Deixa eu dar um pouco de massa pra esse camarada Nossa, pra ele ficar um pouquinho maiorzinho Playstation Tá tudo pronto, é só copiar lá Direita em cima então, né Qual que é o servidor, caralho É o último link, ó Nossa Pega a massa Nossa, tá aqui também A aninha, aninha tá aqui também A aninha servidor, velho Sobe, sobe, sobe É Demorou onde vocês estão Ó, mano, tem eu, Léo, aninha Enaldinho Num cantão aqui, velho E não passa a ser uma direita Direita? Segue É a direita, já tá aqui É Nicolas, cadê? Aí, aqui, aqui Calma, calma Calma, calma Calma, calma Calma pra participar, senaldinho Calma pra participar, senaldinho Calma pra participar, senaldinho Calma pra participar, senaldinho Entra nele que eu te dou Mas não, calma, não dá ainda não Espera ele entrar nele Que eu dou barra é uma só Calma, calma É, é, quem tem é no nome É a parceria nossa É, eu sei, mas quem que me subiu o Ivo adivinado Nossa, tem um gigante Eu não Mano, cadê vocês na direita? Eu não tô vendo ninguém O Ivo direito Eu subi, mas que, mano? Achei o Elívio Achei o Elívio Achei o Elívio Pode, desiste, sai, sai Tá, isso não vai conseguir não, Léo É Santoro, tá aqui, ó Arthur, Arthur Me dá mais, pode vir Vai se enrolar ali, vai se enrolar Pega aqui, Renaldo, metade aqui, ó Calma, calma, calma Calma, muita calma Calma, desce, 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 desce Ô, Léo, vem cá, Léo, vem cá, Léo, vem cá Cadê, cadê, vem cá Coloca um E, um traço, seu nome Vem, 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 vem Ah, não, ainda mais Ih, teu azar Me dá massa, alguém, Rinaldinho Calma, pera, só pegar um pouco Rinaldinho, o Pabllo, quem que é esse, tio? Calma, calma, calma É, ah, Rinaldinho, foi mal aí, mano Me dá massa, me dá massa, me dá massa, me dá massa Sai da frente, tu, sai da frente Ai, ranquei Foi mal aí, Pabllo, vem cá que eu te dou aqui sua massa Ah, eu to aqui com o Rinaldinho e o Teio Me dá um pouco de massa, tio Vem, vem, Rinaldinho, segue, tio Não dá, mano, é que você vem na direção Com ele, 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 esse top Eu to aqui na direita Uu, esse, ele joga muito, tio, ó Nossa, se liga, né É nóis, mano Não consegui comer, não, calma Não me deu massa, não conseguiu Direita, direita, nossa Vamos pra baixo, Rinaldinho, vamos pra baixo Vem, passa aqui, ó Nossa Oi, Rinaldinho Vô, Michel, você vai ser comida, velho Sai na frente, sai na frente, Mitchell Sai na frente, sai na frente, sai na frente, sai na frente Onde você tá, o Rinaldinho? Prrr Ark корom falando Comi 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 gemiscira aí C überzeugou, interesse Calmaated Care, ó, Michel não Vem, é nóis, Aninho, vai Come aqui, ó, come aqui, ó Come aqui Comi melhor, calma Comi melhor, aqui Comi melhor, aqui Vem cá, Léo Vem, vem, vem aqui, Aninho Calma, 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 calma C thing you Ai, ai, mor! I do seu� uno Sai, 단ordinho, sai en Раз Não, nunca é a nossa 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 não dá para dar para aí que você pode fazer o papel de um pouco cuidado que é tudo já é o rei que você sabe que o red set da rei ver a carcharis é bom O meu é o Kraken 7.1 Rinaldinho... Oi? Vou jantar aqui. Descansa com a minha massa. Demorou. Daqui a pouco a gente vai joga... Gard que é... Vai, vai, vai. Vagam lá. Pegam lá. Oi, Jeremi. Jeremi. Cuidado, cuidado. Eu vou só dar massa aqui. alguém rapidão, só pra eu... Cadê você? Renaldinho. Olha o Skype aí. Calma, 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 calma. Eu já comi a maior parte dele, calma que eu vou saltar aqui. Me dá aí que eu te como, rapazena. Renaldinho. Comi aí, Aninha, a menor parte, Aninha. Aí devolve pra ele. Devolve um pouquinho, devolve um pouquinho. Oi, Renaldinho. Oi, aperta W, pra Deus. Você tá onde? Eu tô... Direita? Pra direita, pra direita. Direita embaixo? Não, no meio, mais ou menos. Achei, ué, Heisenberg. Vamos, vamos hangar geral, galerinha, amor. O Epablo é nosso, Epablo é nosso ali, ó. Calma, Alex. Nossa. Me dá a ma... Calma, calma. Calma, calma. Alguém tem que me comer. Peguei. GAY! Me come aqui, me come aqui, calma. Me come aninha, come aninha. Pode comer aninha, pode comer aninha. Aí devolve, devolve. Achei, achei, achei vocês. Pode apertar um monte de W, uma metralhadora. Ninguém, sei lá. É eu. Cadê você, cara? E aí, velho? Eu tô... Aí, ó. Vamos comer e gerar agora. O Edu, esse Edu aí, ó. Eu já tô totalmente em cima, na direita. Sai, Pablo, sai, Pablo, sai, Pablo. Vai aninha, cerca aninha, cerca aninha. Vai, 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 vai. Vem aqui pra dizer... Dá massa pra mim, dá massa pra mim. Vai aninha, vai aninha, vai aninha, vai aninha. Vai aninha, vai aninha, vai aninha. Vai aninha, vai aninha. Mais um pouquinho, aninha. Isso, boa, pera só. Vem o Chile subindo aí, come o Chile. Como o Ed aqui, ó. Como o Dodd aqui, ó. Vou infectar aí, vou infectar aí. Ó, o Dodd dá pra comer, velho. Dodd dá pra comer, velho. Aninha, come esse tipo. Ah, mano. Só eu, Aninha, só eu. Pô, a gente tá grande, galera. Vamos lá, que dá pra gente dominar. A Aninha tá gigando. Cês tão muito fudendo, velho. Ai, quase... Aninha, tem uns caras subindo aí. Tem uns caras meio que subindo aí. Tem uns caras meio que subindo aí. Pô, a metade cai, Ananda. Calma aí, é Santoni. Toma aí. Pega uma por uma aí. Uma por uma aí pra... Aê, boa. O Rasenberg ali, ó. Calma, calma. Cê na frente, cê na frente, cê na frente, cê na frente. Cê na frente, cê na frente que eu vou... Ah, não, pera. O cara melhor aqui pra comer. Nossa. Vai, 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 vai. Pera, pera. Aninha, dá barra de espaço nele, Aninha. Ah, vai comer aí, ó. Calma, calma. Dá W, dá W pra mim. Dá W pra mim que eu te... Não, não. Aninha, Aninha. Dá W aqui, Aninha, pra eu te começar a menor parte. Pra eu te começar a menor parte, Aninha. Pra eu te começar a menor parte, Aninha. Aí. Putz, mano. Perte errado. Toma ali, toma ali, ó. Aí, ó. Pega, pega. Calma, vamo lá. Ai, caralho. Vamo cercar a galerinha. Ó, Rinaldinho. O Rinaldinho, o dinheiro aí é nosso também? É. Sou eu. Raizenberg. Acho que eu comi vocês. Ó o Patife aqui. Nossa. Não, não. Corre, divide, divide, divide. Não, não precisa não. É você que tinha que me dar, né, caralho? Pra eu não morrer. Não, é o melhor que você morrer e me dar. Oi. Eu vi a bola do agaro mais feia do mundo. O cara... O cara me rangou. Do que merda? Eu não peguei. Vai, vai, vai. Só um pouquinho de maço. Só um pouquinho de maço aqui. Boa, Raizenberg. Comi, ô. Comi, YouTube. Calma. Com a metade dele aí, Fernando. Com a metade dele, Fernando. Devolve. Comi, comei, Raizenberg. Aí, agora... Cadê você, cara? Não, Raizenberg. Calma pra ficar um pouquinho maior aí, ó. Pra você ficar um pouquinho... Calma, você tá do tamanho bom, Pablo. Pode dar barra de espaço, você come, Raizenberg. Eita, porra. Ô, Pablo, eu vou te comer assim. Cuidado. Ai! Cadê você, Michel? Mano, eu tô totalmente pra direita, velho. A gente tá bem. Totalmente pra direita. Vai descendo. A gente tá subindo. A gente tá subindo. Tá subindo. É Pablo. Ô, Pablo. Calma aí, Pablo. Calma aí, Pablo. Eu tô aqui, eu tô aqui. Calma. Deixa eu comer o menor do Pablo. Deixa eu te comer aqui, Pablo. Vem cá. Não, Zê. Sai fora. Vou comer o seu menor, carai. Pra você poder ficar mais rápido. Eleo, achei. Calma. Já vou. Vem cá. Vem cá, vem cá, vem cá. Calma, calma, calma. Eu tô totalmente lá em cima e na direita. Me dá massa. Me dá massa, cara. Me dá massa. Me dá massa. Mano, eu não sei pra que que eu dou, carai. Vocês tão falando... Me dá aqui. Calma, calma. Não, é pra você me dar massa. Sai, sai daí, Michel. Não compensa eu te dar massa, não. Tem um monte de cara grande aí na frente. Sai, Michel. Sai, Michel. Ai, quase que eu te comi. Vai, vai, vai. Boa aí, Michel. Pera aí, ó. Dá massa, hein, Michel. Dá massa, hein. Ah, eu tô maluquinho, Pabllo. Não vou dar massa pra você, não. Calma, calma. Não, tem que ficar do mesmo tamanho, Pabllo. Tá certo assim mesmo. Ó, calma. Eu vou cercar com o cara com Heysen. Nossa. Onde vocês tão? Onde vocês tão? Comi, Pabllo. Comi a menor e me devolve a massa. Devolve com W. É W que devolve. Vai devolvendo. Nossa, Michel. Que isso, Pabllo? Dá W. É W, carai. É em mim que você tem que dar desgraça. Nossa, Michel. O que é isso, Pabllo? Dá W aqui, Pabllo. Dá W aqui, Pabllo. Me dá aqui, Pabllo. Ai, Sonic do caralho. Vai embora. Ô, Michel. Pega a delimitar aí, Pabllo. Tá jogando... É Pernaldinho, Pernaldinho, Pernaldinho. Deixa eu te comer aqui, Nicolas. Deixa eu te comer aqui, Nicolas. Deixa eu te comer aqui, Nicolas. Dá massa aí, Michel. Vem, Chile. Vem, Chile. Tem que ficar do mesmo tamanho, Pabllo. O negócio tem que ficar do mesmo tamanho, Pabllo. Vou pegar o geré aqui. Vamos pegar o geré aqui. Dá mais uma massa aí. Tem que ficar do mesmo tamanho. Tá um pouquinho cansadinho, mano. Sai, desce, 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 desce. Desce, desce, desce. Que a gente dá uma massa e a gente pega. Então vai, então vai. Então vai. Vamos tentar. Cadê você? Ele tá parado? Calma. Geral, dá barra de espaço no Michel. Dá barra de espaço no Michel. Geral. Pega esse cara aqui, ó. Pega esse cara aqui, ó. Aí. Dá barra de espaço no Pabllo. Dá barra de espaço no Pabllo. Dá barra de espaço no Pabllo. Dá barra de espaço no Michel. Eita caralho. Me dá massa, Michel. Calma, eu vou. Pega o seu mar aí. Pega o seu mar aí. Eu vou ser comido. Me dá massa, Michel. Ó, se Michel tivesse dado. Calma, velho. Nossa, ô Pabllo. Não sabe jogar não, cara. Eu quero ir muito. Dá massa em Londres. Não vou dar massa assim não, velho. Você é burro. Burro. Aqui é o anônimo. A aninha daqui. Michel, dá um pouco aí, Michel. Aí, que bola. Porra. Pera aí, Michel. Ai. Come aí, come. Pera aí. Pabllo, eu sou eu, Pabllo. Aqui, galera. Me ajuda aqui, galera. O cara tá me comendo aqui, ó, galera. O Schengberg. Me dá aqui um pouquinho. Me dá massa. Boa. Me dá massa, Heisenberg. Rápido. Me dá uma massa aí, Heisenberg. Dá milhões de barra de espaço. Dá milhões de barra de espaço em mim. Milhões de barra de espaço. Não, calma. Barra de espaço não, caralho. Dá duas. Dá duas seguidas. Tum, tum. Que aí vai. Dá duas seguidas. Renaldinho, Renaldinho. Pode dar Heisenberg. Dois barra de espaço seguida, Heisenberg. Aí. Heisenberg. Heisenberg. Oh, Heisenberg. Comer um pau. Me dá aí, Heisenberg. Eu vou ficar mesmo. Heisenberg. Se que eu me comia... É bicha. 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 Calma, calma, calma. Calma, calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Eles estão em parceria aqui, ó. Eles vão querer brigar com a gente. Vou saber. Qualquer coisa, dá todo mundo um por um só e fica gigante. Cuidado, Nico. Cuidado, Nico. Vou comer o camarada ali embaixo, ó. Que o João tá querendo ali, ó. Heisenberg, viado, Nico. Com alguém com a metade aqui, ó. Ó, Rinaldi. Com a metade aqui, ó. É isso aí. Valeu, valeu. Ô, Rinaldo. Rinaldo, cola aqui, cola aqui. Ei, tá bom. Ei, eu come esse aqui, eu come esse aqui, pequenininho. Ai, ai, nossa. Ei, Jinho. Calma, mano. Eu não fiz isso, cara. Calma, calma, Michel. Ai, Nicolas, dá o Nicolas. Eu odeio igual a Blade Blade, mano. Eu odeio igual a Blade Blade. Agora eu fiquei muito... Quando o cara fica com 1.102 de massa, o bicho fica muito lento, velho. É mesmo, é? Pra... Aqui em 9 horas a gente... Junho, Junho, Junho. Junho, Junho. Vai comer ele. Ai, que bola, Junho. Ah, eu tô cansado, velho. Valeu.